Olha o vazamento de óleo, sai lá, pode ver que vai passando, o cara fez até uma saída e ela vem seguindo, vai saindo, vai seguindo, vai indo, vai indo, vai caindo, vai da fé, vem de lá, da fé e vem seguindo. Vem aqui ó, vem na porta de água, só vai na porta de água, vamos dar uma volta de óleo, com água, se a gente puder, olha, vem direto de lá, o cantorreio lá, o lance que vem, tudinho, vai passando, tudinho, vai ver aí, quando fica, vem seguindo, ó, a quantidade de óleo que tem aqui acumulado, isso aqui ó, quando chove vai direto para o garapé baliza, não é quando um pequeno garapé, vai direto para o garapé baliza. Olha a grande quantidade de óleo, olha aqui só para você ver o que é óleo, isso aqui é puro óleo queimado, vazado lá da série, pode ver lá de onde está ela, lá ó, aí vem para cá, vem vazando, vai vem vazando tudo, escorrendo aqui ó, caindo em tudo, pode ver, olha a altura que passou esse óleo aqui ó, está vendo 20 centímetros, vai caindo e cai ali ó, cai aqui ó, que é praticamente um nascente de água, né, aí desce por ali ó, e sai lá no estrado e vai direto no garapé. Olha, vem de lá ó, cai aqui ó, no garapé, vem passando aqui ó, aí cai no albueiro, aí cruzou a estrada do outro lado, aí é um garapé que sai direto, olha lá, olha a mancha de óleo por ali ó, tem mancha de óleo ali ó, aí sai direto no garapé, pode ver que tem até os coqueiros morrendo, a bananeira morrendo, as coisas tudinho, por causa do óleo. Sr. Evaldo, isso aqui acontece direto, esse vazamento de óleo aqui no terreno do senhor? Acontece direto, o vazamento sem condições de óleo. Está aqui vazando aqui, a gente vai ver a mancha de óleo ali perto. Sr. Evaldo, isso aqui, o pessoal já reclamaram alguma vez para a CER? Não, nenhuma vez. Nenhuma? Nenhuma. Mas o senhor acredita que a CER veja o vazamento e sabe do vazamento? Sabe do vazamento e eu já comuniquei lá. O senhor já tomou algum prejuízo com o vazamento de óleo? É, eu deixei até de gravadinho por causa disso aqui, morreu muito frangueiro. Morria muito, e isso aqui é uma nascente, isso aqui é uma nascente de um garapé, é isso? De um garapé, exatamente. O senhor sabe o nome do garapé que cai ali? É o Rivaliza. Esse, no caso, ele vem aqui e essa cair deságua no rio Baliza. É, no rio Baliza. Aí, isso já faz tempo que vem ocorrendo, senhor Edvaldo? Já faz tempo, já faz muitos anos atrás. No caso, nenhuma solução, cada vez que chove a água traz tudo, o óleo para cá e contamina tudo. Inclusive, eu vou mostrar até ali o tanto de óleo que um vizinho meu também juntou óleo de dízio. Aham. Porque o óleo de dízio não se mistura com a água, né? Aí, então, ele já juntou lá, foi 40 litros de óleo de dízio. Dá para nós dar uma olhada? Olha lá, dá uma olhada. Com isso. E da casa, derreu o cobranelho de dízio, né? Então, no caso, senhor Edvaldo, ele chegou a juntar óleo aqui e tem feito vazamento. Esse aí é o vazamento que ele juntou na enxurrada, esses óleos. No caso, isso acontece bastante em direto. Com que freqüência? O vazamento aqui, óleo de dízio, deu uma vez, agora eu vou te fazer direto. Foi muito vazamento? Foi um vazamento grande? Foi um vazamento grande. Ele já juntou os 40 litros, mesmo que nós juntou hoje. No caso ali, dá para a gente ver que já está morrendo o coqueiro, o açaí, várias coisas aí, morrendo contaminado. Contaminado. Obrigado, Edvaldo. Ainda tem mais aí, ainda? O vazamento. O óleo... Óleo diesel. Óleo diesel. Aí, ó. Um galão de 20 litros, um de 5. Já foi gasto. Já foi gasto alguns. Já foi gasto. Foi bom, Edvaldo. Nós estamos fazendo uma matéria aqui sobre o óleo que está sendo jogado aqui. No caso, o senhor está sendo prejudicado por esse vazamento de óleo? Não tem. Qual foi o prejuízo que esse vazamento de óleo deu para a senhora? As macaxeiras que tinham plantado aqui, não. Morreu tudo. Também está vendo que está morrendo os açaí, as coisas ali, tudinho, né? No caso, a senhora já pegou alguma informação com a Sérgio? Já falou alguma coisa com a senhora? Não. No caso, mas a senhora acredita que ele saiba do vazamento? Eu acredito, sim. No caso, isso já faz tempo que vai ocorrendo aqui. Faz. Tá bom. Vamos dar aquele albento. Bora lá um pouco, pra você estudar. Aqui era um prantilho de macaxeira que foi contaminado com óleo e ele não produziu mais. Não. Esse aqui é o terreno contaminado com óleo. Com óleo. Aqui, ó, contaminação. Agora já está mais tempo perto do sol, mas está morrido. No caso, quando chove isso aqui, a água passa por aqui, tudo com óleo. Passa por aqui com óleo. Tudo aqui. Vou mostrar aqui como é que está. Aqui, ó, tudo morrendo aqui, tudo no óleo. As coisas aí. Deixa eu ver também ali, como é que escorre de lá. Vem diretamente pra cá. Sai direto do motor pra cá, né? É. Vamos lá. Passa por 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 lá. Obrigado.